Vote certo, vote 12! A administração atual privilegiou os bairros centrais. Diminuiu o salário dos professores contratados, bateu cabeça com a pandemia e só fez as obras neste ano de campanha. Queremos uma administração mais justa, atendendo primeiro as necessidades mais urgentes do povo. Faremos uma gestão eficiente, gastando bem, priorizando a retomada do emprego, a educação e a saúde, que foram as áreas mais afetadas pela pandemia. Eu apoio o Dagoberto!